Final de semana movimentado aqui na cidade de Itiquira. No sábado nós tivemos aí registrado um boletim de ocorrência na Polícia Militar por lesão corporal, ameaça, desacato e também resistência, viu? Compareceu na unidade da Polícia Militar aqui do município de Itiquira uma funcionária do Hospital Municipal Osnir Bortolini, conforme nós estamos aqui na frente e acompanhando as imagens aí do nosso cinegrafista, o João Pedro, tá? A Polícia Militar foi chamada, veio até aqui no hospital, no local, encontrou uma mulher visivelmente alterada. As testemunhas passaram a relatar que a referida mulher havia agredido uma médica plantonista, viu? Em ato contínuo, a polícia, obviamente, entrou em contato com a profissional, que é claro, né? Passou a relatar aí que a suspeita, ao ser atendida, ficou sabendo de um caso positivo de Covid, tá bom? E ela ficou agressiva, viu? Começou a ameaçar a médica, dizendo que iria ficar ruim para a mesma se ela contraísse Covid. Neste momento, a médica teria dito que a máscara é de uso pessoal e estava orientando a paciente que a suspeita teria que usar a máscara, né? Para se proteger, para se precaver também, tá bom? É claro, a suspeita disse que iria quebrar a cara da médica e já partiu para a agressão, causando diversas escoriações no rosto e arrancando cabelos da cabeça também, viu? Só cessando a agressão após a intervenção de funcionários da unidade de saúde, tá certo? A polícia militar realizou a detenção da suspeita, houve resistência, né? Para ser conduzida. Ela tentou se desvencilhar dos policiais que, sendo necessário, fez uso moderado de força, né? Força física e também o uso de algemas. Neste momento, um outro indivíduo, né? Essa moça, 22 anos de idade, um outro indivíduo de aproximadamente 28 anos de idade também, passou a questionar a condução da suspeita, que não era certa a detenção dela aí pela polícia militar, viu? Tentou impedir que a suspeita fosse algemada, empurrando os policiais que estavam aí realizando o ato, que ao solicitar que o mesmo se afastasse para não intervir no trabalho policial, o mesmo passou a dizer que não iria ficar assim. E que é lógico, a polícia não sabia com quem estava mexendo. Obviamente que a polícia também o deteve, né? Algemando e levando aí, conduzindo ambos suspeitos sem lesão corporal, com o uso de algemas para garantir a integridade física dos conduzidos e também da guarnição e serviço, né? Para a delegacia municipal aqui em Itiquira. A nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de saúde do município de Itiquira, o Flávio, que disse para a gente, né, das ações aí que serão tomadas a partir de agora pela secretaria, até mesmo para garantir a segurança desses profissionais que estão prestando serviço após essa agressão. Um caso isolado, segundo o próprio secretário, é a primeira vez no decorrer da gestão dele à frente da secretaria que acontece algo ao extremo, né? Mas que a secretaria está analisando-se as medidas que serão tomadas a partir de agora. Vamos acompanhar o que disse o secretário. O hospital, ele tem sistema de monitoramento de câmeras, né? Então as filmagens estão sendo analisadas. As medidas como registro de boletim de ocorrência e demais pela profissional que foi lesionada também, já foram tomadas e o que a gente pede é que eventos como esse, de forma lamentável, não voltem a acontecer. Pois a nossa equipe está aqui para atender a população, mas também a gente precisa de ter condições de trabalho, de respeito, segurança. Então não dá para estar aqui em exercício da função e ser agredido aí por N motivos. Secretário, a secretaria fez campanhas e tem cartazes espalhados em todos os pontos, né? Não só no setor de saúde, mas nos outros setores também, que diz que você desacatar funcionário, você agredir funcionário é um crime, um crime sujeito a penalidades, inclusive com prisão. Exato. É uma lei federal, né? E tem fixado em todos os prédios públicos da Secretaria de Saúde, informando que o desacato ao servidor público em exercício da função é crime previsto na nossa legislação com a questão de pena, de multa e até prisão. Secretário, diante desse fato, é um fato isolado, mas se pensa em ter segurança aumentada nesses locais, ter guarda civil presente? Olha, nós estamos estudando o ocorrido, como você mesmo disse, foi um fato isolado e no período em que eu estou no município, nos últimos 10 anos, pelo menos inédito, no que me consta, mas sim, nós estamos estudando e verificando o que pode ser feito. Pedir paciência também para os pacientes, né? A gente sabe, entende o momento, às vezes a pessoa está ali atribulada para ser atendida, mas que o respeito tem que ser recíproco, né? Sim, independente da situação, de qualquer contexto, eu acho que o respeito tem que existir de ambas as partes. Assim como não pode um profissional agredir um usuário, o usuário também não pode agredir um profissional. Com imagens de João Pedro Mendes, edição de Ana Clara Mendes, Josemar Rodrigues, direto da TV Itiquira, para o grupo Mato Grossense de Comunicação.